Música Relaciona o vídeo-neve viral e a média social com o desentendimento entre a gente e a polícia Gastão Pedade, o Serviço Nacional Inteligência o Conselheiro Máximo Partido Junto José dos Santos Neymori Bucar Vice-Ministro de Justiça no Vice-Ministro Interior nebe tenta ato intervém Serviço Autoridade de Imigração banheira prende o Sanrio atos IDRESIN e aeroporto internacional Bancara Pedade, o primeiro-ministro Taro Mataruak ato exonera Vice-Ministro Nangruane tamba intervém e a Serviço Autoridade de Segurança Nian rodilá tudo e a responsabilidade do Estado mas B defende o Partido Pessoal da Segurança Nian mas se nós algo não é enxergar o que é que o nosso Precisamente, nós não é mas a maior responsabilidade do Conselho é que o Conselho não tem é que o Conselho defende o governo não é que ele defende o partido Partido não é instrumento e a dor vai servir o Estado e se vai servir o Estado tem que sair de nós o Estado não é interesse Os grupos que não interessam, eles falam o governo. Mas se a intervenção do Estado não é a sua, não é a sua, não é a sua, não é a sua, não é a sua. Não é o membro do governo. Também a responsabilidade é o que nós temos. E nós temos a responsabilidade do Estado. Também devemos salvar o Estado, não salvar o grupo. Nunemos bancada PUDD considera a atitude vice-ministro interior no vice-ministro de Justiça, atudo membro do governo Nangrua, a cara colabora com o MNB comete irregularidade. Não cumpre a lei. Não é o mesmo com o vice-ministro interior. E a passagem da residência, a gente nunca conhecida. A questão é o MNB que presta serviço, serve para a nação desde a nossa receita agora. Não é o Rússia que vai, a geração de fontes, a radiação de cidadania. Claro, se a gente é o primeiro ministro, a gente não é a queda, a vela vela intervém para o serviço de cidadania. Também presta serviço para a nação, serve para a nação, a nossa receita. Antes, pesicamos bolona vice-ministro MOP, Nicolau Lino Freitas Belo, no vice-ministro de Justiça, José Edmundo Caetano, para a pesic, ou desumete para a identificação. Felicitas, Borges, Jaime dos Santos, Jemen.